Ele que veio representando a FIENG Regional Rio Doce e vem falar sobre algo muito importante na noite de hoje em Governador Valadares para atrair o leste para cá. Carlos Laje Filho, aqui conosco, ele é analista de relações empresariais da FIENG. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Tessa. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, em especial a nossa Valadares, que já convido para esse maravilhoso projeto, que na realidade essa apresentação é especial do pianista Arthur Moreira Lima, com esse projeto inédito, que é o projeto Um Piano Pelas Estradas, que nada mais é que o seu criador, o seu empresário, e na realidade o qual elaborou esse projeto em levar música de concerto a público e locais mais distantes do nosso país. E valorizando também momentos especiais da música popular brasileira. Isto. A apresentação dele é lindíssima, já assisti a duas apresentações dele em Governador Valadares, quando, da última vez, ele tocou o piano, e você sabe muito bem, conta para nós como é que foi. Isso, foi uma apresentação magnífica que aconteceu na rampa de Asa Delta do Pico de Bituruna, uma apresentação essa que contou, inclusive, com a participação dos pilotos, o qual o próprio pianista solicitou. Que beleza, ele tocando o piano. Agora, o difícil foi levar o piano lá para cima, não foi não? É, pelo que eu vi lá, foi uma logística meio complicada, principalmente se tratando daquela época não termos uma estrada de tão fácil acessibilidade. Como hoje... Hoje nós estamos com a condição bem melhor de estrada, né? Mas mesmo assim, com toda dificuldade, o piano subiu em um caminhão fechado, chegou-se por lá, uma dificuldade muito grande para colocá-lo na rampa, e ele fez questão de tocar com as asas decolando ainda. Nossa Senhora, foi muito bonito. Deu notícia nacional, né? Foi em rede nacional. A gente sabe que é muito importante um artista como o Arthur Moreira Lima, grande pianista. E como é que vai ser hoje a apresentação dele? Vai ser lá na praça, em frente ao Correio, né? Isso, na praça do Vigésimo, inclusive eu já faço um convite todo especial à nossa Valadares e região, onde serão disponibilizadas 600 cadeiras para toda a população. 600 não vai dar, não, mas o pessoal vai ter que chegar mais cedo, né? Que horas que começa? Inclusive nós vamos iniciar às 19 horas e 30 minutos, na data de hoje, no sábado, certo? E contamos com a participação de todos. Esse projeto é um projeto, como eu falei, inédito no Brasil, onde esse pianista é o criador, né? Na realidade, ele é que faz toda a parte de produção e empresariado desse projeto. E em participação especial com a Orquestra de Câmara do SESI Minis, a nossa orquestra, onde nós temos 18 integrantes, regida pelo maestro Marco Antônio Maia Drummond. Que estará aqui hoje, né? Isso, vai estar regendo a nossa Orquestra de Câmara do SESI, que teve um convite todo especial pelo pianista Arthur Moreira Lima de participar não só dessa apresentação, mas com uma série de outras apresentações que estão sendo organizadas pelo SESI em comemoração aos 80 anos da nossa FIENG. E também, vale lembrar, 25 anos da nossa FIENG Regional Rio Doce. Regional Rio Doce. Que, aliás, a Rosana Ezevedo está de parabéns, a primeira mulher a assumir esse cargo, com toda a convicção de uma mulher forte, né? Realizadora. E, para ela, nós batemos muitas palmas, claro. E eu tenho certeza que este evento aqui, gratuito à população, olhem, ele significa também um empenho maior, um empenho da nossa Regional Rio Doce, porque são muitas as cidades que pleiteiam esta apresentação. Isso, de fato. Este é mais um presente que a FIENG Regional Rio Doce, através da nossa presidente, senhora Rosana Ezevedo, está trazendo para Valadares, como trouxemos também a Orquestra de Câmara do SESI Minas, tocando no aniversário da cidade este ano, como você mesmo pôde ver. Que beleza, né, gente? Viva a música! Ai, o mundo seria muito mais bonito se todo mundo pudesse prestar atenção, pelo menos um pouquinho, na música, né? Um pouquinho durante o dia. Agora, eu estou falando música, porque esse negócio de música que arrocha demais e que, inclusive, banaliza o sentimento da poesia, do amor, da mulher, vamos prestar atenção, minha gente. Aí, cantores maravilhosos com um potencial muito grande, cantando banalidade, gente, me poupe. Não, isso não é música, não. Essa, vale lembrar que esse repertório vai envolver, vai mesclar músicas clássicas, né, universais, e também uma música clássica popular brasileira. A nossa música popular brasileira também vai ser oferecida a todos nós. Arthur Moreira Lima, logo mais aqui em Governador Valadares, às 19h30. O que tem que fazer para chegar lá? É só ir? É, só contamos com a presença e a participação de todos. Vale lembrar que é um evento com total gratuidade. É um presente que nós estamos oferecendo à nossa Valadares, por sinal, em parceria com a nossa prefeitura, que muito colaborou também, para que, de fato, nós pudéssemos ter essa apresentação e escutarmos música de boa qualidade. Exato. E quem não conseguir sentar, qualquer coisa, pode ficar por ali, porque vai ser, sabe, um bálsamo, bálsamo para a sua alma, essa apresentação. Com toda certeza, nós estaremos lá. Obrigada, Carlos, pela presença, muito sucesso para vocês. Levo o nosso abraço para a presidente Rosane Azevedo, que com certeza vai brilhar essa noite, juntamente com essas grandes estrelas que aqui estarão. Mais uma vez, nós é que agradecemos a participação, a oportunidade de estar aqui com você no Arte Opinião e, na realidade, de estar trazendo esse belo evento de grande vergadura para a nossa governadora Valadares. E fica aí uma outra oportunidade, o qual acontecerão mais algumas outras apresentações, mais algumas outras novidades em comemoração aos 80 anos de nossa FIENG. Parabéns, FIENG. Nós agradecemos, Tessa. Pois é, gente, que beleza, né? Dá tempo para você ir da sua cidade, principalmente se for mais próxima de governador Valadares, vir para cá para o evento, porque, gente, vai ser muito bom compartilhar com vocês essa noite de presente para Valadares. E daqui a pouco a gente volta mostrando. Hoje eu estou bem... Tem que tomar água. É água toda hora. Paulinho, Pedra Azul fez isso.